Agora vamos conversar com o Moisés Moura, técnico da equipe sub-20 do Guarani, ao vivo. Alô, Moisés, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, um abraço, prazer em estar falando com vocês. Você está em Franca? Estou, estou em Franca, a gente vai ficar aqui até amanhã, né, e amanhã a gente vai pro Barretos, já preparando o jogo com o Atlético Paranaense. Vamos com perguntas para o Moisés, o Guarani já está classificado, ele disse que vai pra Barretos, porque o Guarani vai enfrentar o Atlético Paranaense, foi o primeiro colocado do Grupo 7, e vai permanecer, portanto, na sede, é assim o regulamento, o time que fecha a fase em primeiro permanece na sede, Barretos é a sede do Atlético Paranaense, provavelmente o jogo será na quinta-feira. Vamos lá, CH, sua pergunta ao Moisés Moura. Moisés, parabéns pela sua classificação, eu tenho duas perguntas. A primeira, até que ponto a condição péssima do gramado do Lancha Filho atrapalhou o seu time? E a segunda, qual é o peso desse desfalque que você tem, você tem talvez mais do que um, mas o fato de não ter o Eliseu machucado, infelizmente, com o rompimento do ligamento cruzado do joelho, ele está fora da Copa São Paulo e dos próximos seis meses. Que peso tem esse desfalque? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Em relação ao gramado, realmente ele prejou com muito, porque nós temos uma equipe nova, uma equipe muito leve, uma equipe mais baixa que as outras, tanto é que no primeiro jogo que a gente conseguiu pegar o campo nas situações normais, na situação boa de jogo, a equipe conseguiu apresentar a nossa ideia, tudo que a gente vinha trabalhando. E naturalmente, a partir do segundo jogo, e nós tivemos a infelicidade contra o Grêmio de jogar a segunda partida, em que o campo ainda estava pior, sem condições de realmente apresentar um jogo, porque o Grêmio tem muita capacidade técnica, tem a parte física que ela influencia nesse momento. A questão do Eliseu, infelizmente, perdemos ele na primeira parte, num jogador que tem uma estrutura mais forte, um jogador que tem esse corpo a corpo melhor, prejudicou muito, não só o Guarali, como as outras equipes, mas pelo que a gente apresenta. Nossa equipe é uma equipe que trabalhou durante um mês e meio, para realmente apresentar uma qualidade boa de jogo, sair em construção, realmente o que a gente propõe. Então, tem esses aspectos, mas por outro lado, eu acho que é importante para esses garotos, para eles trabalharem a diversidade. O Atlético Paranaense tem lá a sua estrutura, conseguiu se classificar em primeiro, na minha opinião, tem o favoritismo para esse jogo. Eu queria que você falasse o seguinte, o que fazer para surpreender, e qual a maior dificuldade, a maior dificuldade para o treinador. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que é poucas informações, você está lá disputando a sua chave, tem que ter informações do seu grupo, e o outro time agora você vai enfrentar. Como fazer isso, se você tem alguns olheiros, mas qual que é a maior dificuldade para o técnico Moisés, técnico do Sub-20, numa Copa São Paulo, para uma competição, para uma fase tão competitiva, para enfrentar um time que realmente tem todos os seus méritos, e a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo, e ainda mais com os desfalques que você citando aí agora. A gente sabe que a questão da dificuldade maior que a gente tem, ela foge um pouquinho da competição em si. Eu acho que no ano de 2022, são atletas que estão em atividades, estão jogando todo final de semana, e nós temos atletas, pela questão do calendário, por tudo que houve, que fizeram duas, três, quatro... A gente é uma equipe que tem um trabalho forte de base, assim como o Guarani também. Então, quais são as maiores dificuldades? Você já foi possível dar uma estudada no time do Atlético ou não? Já, já sim. A gente está aqui fazendo nossos jogos de olho no outro grupo, na outra chave. A gente já tem bastante coisa em mente do que a gente vai fazer. A gente já tem mapeado aqui a característica de alguns atletas que são fundamentais da equipe do Atlético. Tem um meio capitão que praticamente constrói todo o jogo. Tem jogadores elétricos que flutuam muito ali pelo meio. A gente sabe que é a condição física, com a estratégia. A gente tem que saber exatamente o que fazer para esse jogo. O Atlético é uma equipe que dispensa comentário, com muita qualidade. Mas a gente sabe que o jogo, eu acho que essa parte mental, essa questão de você entender a estratégia que a gente tem que fazer em campo. Se os garotos tiverem essa capacidade de assimilar o que a gente vai pedir, com certeza, a gente tem chance de passar. E você já tem os substitutos? Foi convocado às pressas aí o João Vitor, né? Até já jogou a última partida aí para substituir o Eliseu. E os outros dois, o Cauê e o Tel, você tem substitutos? Temos, temos sim. A gente tem aqui o lateral esquerdo. Temos o Calóssio, que é 2005. Nós temos o Jota, que é 2005. Tem o Albino, que é 2003. Então a gente já tem o Calóssio, que deve entrar para jogar esse jogo. Nós temos a questão do Rafael, que vai jogar ali no lugar do Tel. A gente sabe que a gente está recuperando o Rafael, está colocando uma condição mais... De um jogo mais leve para ele. A gente sabe que a gente tem que tomar cuidado com os nossos atletas. Tem o Kaique, que é um 0-6, que entrou no último jogo. Já para ganhar um pouco mais de ritmo, também estava parado. Então a gente está tentando colocar ele em forma que durante a competição é mais de uma opção. O João Vito também vinha muito tempo sem jogar. Infelizmente, o Elisa se machucou. A gente teve que colocar ele. E essa questão das mudanças é justamente isso. A gente tem jogadores que a gente tem que tomar cuidado porque há jogadores aqui que têm dois, três jogos durante o ano de 2022. Então a gente tem que ter precaução de entender as substituições para não forçar uma lesão, para não ter uma condição que possa agravar para frente. Então é um pouco curto, é um cobertor curto, que a gente fala. E passar por cirurgia. Boa sorte a ele, né? Estava se destacando aí na copinha, mas, infelizmente, é isso aí. Jogador de futebol tem esse tipo de problema, às vezes uma fatalidade. Ô Moisés, um grande abraço. Muito obrigado aqui pela entrevista e o sucesso aqui, o nosso desejo de que o seu time consiga passar de fase. Agora é mata-mata, perdeu, volta para casa. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, um abraço. A gente vai mostrar essa classificação, sim. Pode ter certeza disso. Ok, está aí o Moisés Boura, técnico do Sub-20, participando conosco ao vivo. A delegação ainda está em franca e amanhã vai seguir para Barretos.